o pessoal fazer um vídeo aqui pra vocês pra quem tá com erro no led edit 2012 eu procurei vários vídeos na internet aí mas o pessoal não ensina direito esse erro que dá aqui ó classe não registrada seguinte pessoal fala pra baixar o adobe atualizar o framework né mas nada disso não vocês vão atualizar o flash para o flash player mas pelo explorer se você atualizar pelo chrome ele dá erro aqui vocês vão ver na hora ele vai funcionar vem direto para o explorer nessa barra aqui não presta pra nada vamos lá pode deixar lá atualizar aqui e aí e aí e aí em si o navegador certo só fechar fica com o direito atualiza e vamos lá ver se funcionou ai que maravilha funcionando, perfeito beleza, esse é o real solução pro problema ai, falou